uma enquete foi realizada com 427 pessoas pronto esse é o total sobre isso que havia lido pelo menos um dentre os livros a gente tem que olhar a gente comentar isso aqui né pelo menos um então ele fala pelo menos o que significa que não vai ter gente do lado de fora do lado de fora e tem quem leu apenas um apenas dois e apenas três vai ter interseção dos três também exatamente o mais importante é que não vai ter gente na gente do lado de fora entender isso que aí você já entende com a questão de conjuntos com três não exatamente então vamos que vamos segue o fluxo dentre as pessoas que leram apenas aí isso que você tem que sublinhar porque o inimigo vai agir isso vai te enrolar correto não apenas um desses livros sabe-se que 116 leram o livro cá ou marca seu aí ou o livro é ele e que 55 pessoas leram o livro j a eu não estou entendendo marcar nada sublinha que eu vou ser o diagrama vai ser melhor porque a idéia do diagrama é visual mesmo você vai ver no desenho já mais fácil show uma dentre as pessoas que leram dois desses livros e apenas dois sobre ensaia que é importantíssimo e apenas dois sabe-se que 124 leram os livros j e l ou ou os livros j e j e k manda ver manda ver que 65 pessoas leram os livros cai e l ai não tô entendendo nada a primeira vez que silêncio é o princípio básico do método mpp a primeira é segurar o tempo segura o tchan e sublinha vai marcar que a idéia já vem que é conjuntos vai marcando leram os livros caia aí ele vem pede a diferença entre o número de pessoas que levam o livro j e o número de pessoas que não leram esse livro seja equilíbrio é esse o j exatamente quem leu j menos quem não leu o j tudo bem já manda o desenho pra eles vão mandar o desenho para o marco se uma coisa que na letra barba ali ele vai ele mete esse sete vamos lá aqui galera comigo o desenho tem que ser assim ó com 13 j k e o l aqui embaixo tá bom aí foi bom e o l aqui embaixo né maravilha é ficar desse lado aí agora é que a gente vai decifrar a questão correto o total quando você somar todos esses pedacinhos aqui tem que dar 427 show de bola agora vamos lá é vou perguntar pra eles dentre as pessoas que leram apenas um desses livros gente quem leu apenas um desses livros que que vocês entendem sobre isso só apenas um dos livros é o que bota aí no bate-papo pra gente se não souber tem problema fala que tá aqui pra hora de errar é a gente vai te explicar ele só quer saber a galera do fez também vamos lá pessoal terá j aí com a gente vamos lá só entrou aí vamos lá somente j k ou l exatamente isso aí leu apenas um dos três na então qual é a ideia quando ele fala leram apenas um desses livros é um cara que deu apenas j esse pedacinho apenas k apenas l está se referindo desses caras não tirando as interseções só esse pedacinho aqui tá legal aí em cima disso ele disse que 116 leram o livro k ou o livro l o livro k ou o livro l galera quando tu pegar esse cara e somar com esse vai dar quanto 116 porque o outro remete ao que mas não fala pra eles a união a união que a soma dos dois a união tudo bem então vamos lá aqui ó eu não sei eu vou chamar de coleta x pode ser x aqui eu vou chamar de y e eu sei que eu vou botar no canto de cá que x mais y igual a cento e 16 correto por que x mais y 116 porque ele falou que é mas não fala aí pra eles k ou l foram 116 então quanto pegar somente o caso somente o l vai dar 116 horas que somar tá legal já deixa essa informação guardadinha aí no cantinho deixa em algum momento a gente vai usar aí vai usar mesmo segue o barco era 55 pessoas leram o livro j então o jovem da cima esse pedaço aqui 55 já posso meter direto como nós já sabemos o valor numérico né não precisar usar outra letra já usa o valor é a que a gente usou a letra porque seria uma soma né eu não sei tem que somar tudo bem então até aqui show de bola né beleza vamos pra próxima agora que de repente rola galera dentre as pessoas que leram dois desses livros e apenas dois galera quem leu dois desse livro e apenas dois são as interseções mas cuidado com a restrição apenas são essas daqui ó deixa eu botar até mais pra baixo que ficou pequeno ele até marcou aqui pra você ver o marquete azul pra você enxergar melhor seriam essas regiões apenas 2 porque se considerarmos essa região do meio vai babá babou tudo porque ali seriam 3 não é isso é exatamente aqui tem 3 então não vai adiantar não vai entrar no jogo ainda né é essa região essa e essa vamos lá aí ele fala aqui sabe-se que 124 ler os livros o que j e l ou j e k então bota a letrinha tu não sabe j e l essa região aqui vai botar qual é a letrinha que você quer botar a de amor beleza a de amor você que manda letra a tem um a zinho ali e depois j e k é isso essa partezinha aí seria essa daqui ó j e k vai ficar bebê de baixinho show da xuxa a ele fala que isso dá quanto era 124 porque nós colocamos letras porque ele falou ou então tem que botar a letra porque a soma ou é soma é união a mais b igual a cento e 24 tudo bem e que 65 pessoas leram os livros k e l cai a l esse pedacinho tu bota meia as minhas 5 meia 5 aqui tudo bem show de bola show de bola aí agora ele pega a diferença das pessoas que leram o livro j e quem não leu esse livro né ou seja eu vou ter que achar todo mundo aqui diminuir e diminuir de quem está fora porque quem deu o j é um conjunto é esse círculo do j tudo e quem não leu é só quem está fora tudo bem para isso você precisa achar quem fala para eles mas a intercessão dos três e como é que a gente vai achar a intercessão dos três somando todo mundo igualando a quanto quatrocentos e 27 vamos chamar a intercessão de e ser e pode ser e de intercessão e de terceiro vamos lá bota fé bota fé para dar um seta e ficar nos aqui 55 mas a mais b a mais b mais i mais i mais i mais x mais y mais meia 5 isso tudo igual a 4 27 tudo bem vira só que aí né o coração começa a bater forte rola uma emoção aí o cara eu quero ver muita letra né por isso que a gente deixou no cantinho gente a mais b você sabe quanto a mais b cento e 24 x mais y já coloca você sabe quanto a cento e 16 tá aqui separado então a hora mesmo a faixão ir né vai ser quatrocentos e vinte e sete menos essa galera toda era toda bom então já vou fazer essa soma aqui não faz a sua meia cento e vinte e quatro mais 116 mais 65 mais 55 e 120 120 confere aí sim bota fé então beleza 6 mais 4 10 vai 1 3 4 6 6 6 3 4 6 360 nisso isso então vai ficar 360 mais i igual a 4 27 4 27 4 27 360 somando vai diminuindo ou seja aí é 4 27 menos 367 tô aqui na meia ocuí a meia 7 tudo bem tá aí bota fé agora vamos lá vamos fazer aí para o cara entender vamos ler a pergunta e vou eu vou fazer uma jogada aqui que vamos que vamos antes vai lá ó a diferença entre o número o número de pessoas que leram o livro j quem seria o livro j faz o desenho livro j essa galera aqui ó o vermelho né o livro j essa galera de vermelho e o número de pessoas que não leram o livro j ou seja seria essa galera aqui ó tentado quem não lê do lado de fora então vai ser esse de vermelho menos esse de azul esse de azul show já vai fazer o somatório vão fazer que apagar vai ter que apagar dá o pauso copia aí que acabou correto dá para colocar o local e ele não meia sete para tirar ela tá vou botar aqui no canto que o ea meia sete pronto a gente não esquece para não esquecer da pagar ele ó vou apagar aqui dá o pausa vamos lá o que acontece vamos achar o j né marco primeiro o j vai ser o que 55 mais a mais b né mas o i que vale meia sete tá mas o i que vai meia sete que a gente acabou de achar tudo bem agora é só somar essa parada aí lembrando que a mais b vale 124 que tá aqui no cantinho mas vai ser mais meia sete é isso exatamente quatro mais cinco nove nove mais sete dezesseis bom dois mais um três três com cinco oito mas o outro mais seis 14 isso vai um trezentos então j é três quatro meia e quem não faz jota vou botar assim essa galera de fora x mais y mais meia 5 mais meia 5 que seria 116 só que x mais y 117 8 8 181 na hora só subtrair ele quer a diferença sobre traímos com 346 menos 181 para mim assim como não termineciam com 346 menos 181 aí vem a malandragem de prova né sei como renato antecipou 6 menos 15 qual o único número que termineciam com ele a ver uma boa vida a vitória nem assim vai ser feita de marco vizinho da vitória agora beleza